Memorial da Vida A generosidade é a marca das pessoas de grande coração, que deixam sua memória gravada em nossos corações. As lembranças que guardamos são para demonstrar a beleza de suas vidas, e a saudade sempre nos recordará que você é insubstituível e especial. Te amamos! Uma homenagem dos familiares e da Rede Selenauta de Comunicação.